Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo sobre o Proton Blues Eu fiquei uns dias aí sem fazer vídeo, tá? É normal, muita correria, muita coisa editando Então não dá pra fazer um vídeo toda vez que eu edito alguma coisa, né? Depende de ter algum conteúdo mostrável Tem várias coisas aí sendo feitas no jogo, como eu deixei um aviso na tela de carregamento A próxima atualização vai demorar um pouquinho mais do que as antigas E é mais ou menos o ciclo esperado pra esse ano Atualizações a cada 3 meses, mais ou menos, ou um pouco menos Eu tô fazendo umas alterações no tráfego, tentando deixar ele um pouco mais inteligente Ou um pouquinho menos burro, digamos assim É uma das alterações, é uma das novidades pra essa próxima atualização aí É um tráfego um pouco melhor Eu não vou dizer muito melhor, porque é uma coisa muito complexa de fazer Então é um trabalho gradual, se eu for parar tudo Pra fazer o sistema de tráfego fluir bem, pra depois mexer no jogo Aí eu tenho que dedicar 2, 3 anos só fazendo o sistema de tráfego Então o jogo não ia progredir em nada, né? O jogo não ia estar publicado Esquece o jogo, 2 anos depois, a gente faz Eu quero um jogo jogável, um protótipo jogável, né? Enquanto ele é feito Então o sistema de tráfego vai evoluindo com o tempo É uma das coisas mais complexas pra se programar no mundo dos jogos, né? Acho que qualquer jogo por aí de simulação de carro, de ônibus, caminhão O sistema do tráfego é uma das coisas mais complexas de todas, assim Tipo, é tão complexo quanto fazer um jogo novo à parte do zero Só focado nisso, ou seja, a simulação do sistema de tráfego urbano O Proton tem um sistema que ele é feito baseado em movimentos simples Não é baseado em física, né? Quando a gente usa movimentos simples, fica mais leve Tipo, é só pegar um objeto e mover a posição dele no mundo 3D Sem relação com marchas ou com suspensão, com rodas Se usasse física, não daria pra rodar com esse tanto de carro aqui Ia ficar muito pesado, né? Teria que jogar com bem pouco carro Eu tô fazendo um sistema que possa rodar com bastante carro Nos PCs atuais, é claro, né? Se o computador é um pouquinho mais fraco Ou um aparelho antigo Não consegue rodar com tantos carros Mas, enfim, dentro do objetivo do jogo Eu quero uma cidade bem movimentada Muito cheia mesmo Tipo, igual tá aqui, sabe? É uma coisa que eu sempre quis no MSI Eu nunca consegui Porque o MSI, o jeito que ele trabalha com o tráfego É bem, assim, sei lá Ele espalha os carros em todo o cenário que tá carregado Eu tenho essa sensação Posso estar errado, mas eu tenho essa sensação Então aparece carro lá longe onde você nem tá vendo E ele acaba pesando por isso E você não consegue curtir, né? Digamos, a visibilidade daquele carro Você tem que aumentar muito o número de veículos Mas mesmo aumentando, não aparece nos lugares que você tá Ou no lugar que você quer O que acontece? Essas desgraças É uma coisa, tipo, né? Temporária Vai acontecer ainda Eu vou explicar já já o que eu fiz aí pra resolver esse negócio Não sei se vocês lembram, né? Quem joga o Proton sabe que nessa curva aqui Os carros sumiam, né? Eles não respeitavam o carro da frente Tô tentando evitar ou corrigir esse problema Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui Que as verificações vão deixar de ser feitas Porque agora eles estão longe Aí volta a funcionar Enfim, no MSI nunca consegui lotar Por exemplo, a marginal do Savoy, sabe? Era um sonho pra mim ver aquela marginal cheia de carro E nunca rolou E quando a gente coloca Tipo, aparece mais carros e tal Mas eles ficam trocando de faixa tudo junto Isso me dá uma raiva no MSI, sabe? Tem vários vídeos aí de outras pessoas também Você tá jogando no MSI De repente começa a zona Começa a trocar de faixa O carro para com tudo na sua frente É muito chato Quando tiver troca de faixa no Proton Não vai ser feito agora Mas um dia vai ter Não vai acontecer isso Pelo menos não quero isso, né? Vai ter que ser uma faixa suave Tipo no Eurotruck, mais ou menos Não é igual também, mas Enfim Com o maior respeito ao veículo do jogador Sem parar com tudo Porque isso aí realmente É uma das coisas que me dava muita raiva no MSI Todavia, perto de outros jogos O tráfego dele até que é legalzinho, né? Ele não dá tanta dor de cabeça Em termos gerais, assim Como em alguns outros jogos aí Que eu já tinha experimentado no passado O sistema do tráfego Ele é bem doido, assim Para ele funcionar Tipo, cada carro emite um raio para frente Eu coloquei mais dois raios Há uns tempos aí Dos lados Então, tipo, no meio do carro E nas pontas Perto do farol dianteiro Ele emite um raio invisível para frente Para verificar se tem obstáculo Até então a verificação era só essa Só na frente Então o que acontece Quando você tem um carro numa curva Tipo aqui Ele não identificava Que tem outro carro na frente Porque enquanto ele está indo para lá O raio está virado para lá E aí ele já vira Quando vê, já bateu E eu deixei programado Para quando dois carros baterem Eles sumirem Dessa forma eles não ficam atrapalhando o trânsito Então quando some os carros Que você vê um encosta no outro E os dois somem Não é, digamos assim, um bug Foi programado desse jeito Para não interferir, né No sistema Enquanto ele não está estabilizado Porque se ficar dois carros Um em cima do outro Fica muito feio de se ver Então eu prefiro que eles sumam E a gente não vê nenhum dos dois, sabe Nessa curvinha aqui agora Eu coloquei uma esfera, né Um Sphere Collider Um colisor esférico Essa porra desses ovos de novo Mas faz parte, né Gravar de dia é assim Quando não é cachorro Enfim, eu coloquei um colisor esférico Na frente do carro E aí quando ele entra no carro da frente Ele detecta que tem um carro ali Então ele obriga a parar, sabe É uma aliviada muito boa nesse ponto O carro não dá mais Ele não vai parar muito em cima do outro Ele detecta que tem Com uma precisão um pouco maior Tipo aqui na frente tem uma bola invisível Que não dá pra gente ver, né Tipo mais ou menos aqui É o raio dela Aqui assim, na verdade E aí ela vai uns dois metros pra frente Por enquanto esse sistema Tá ativado em todos os carros Que estão perto da câmera Eu não quero ativar em todos Porque se ativar em todos Vai ser muito trigger Muito mais objeto físico Passando pra lá e pra cá Então eu coloquei pra ativar ele Só quando tá perto da câmera Aliás, as rodas dos carros E as luzes dos carros Também só funcionam Mas que estão perto da câmera É uma otimização que o jogo tem Pra possibilitar aí Um alto número de veículos Deu merda ali no farol, né Sempre acontecem umas desgracinhas dessas Mas aquela coisa Faz parte Eu tenho que aumentar o tempo Do semáforo amarelo Eu acho Tipo aqui aconteceu isso daí Ele pegou uma bola na outra, né E acabou ficando Os dois parados Pra evitar isso daí Eu vou ativar esse sistema Só em lugares onde realmente precisa Que aqui no caso Vai ser só nessa curvinha Então eu vou mudar Em vez de ser pela distância Vai ser nos caminhos dessa rua Quando tá aqui nessa curvinha Aí aqui sim Ele ativa esse sistema E nos demais carros não Os demais que tá andando em linha reta Geralmente não tem tanto problema Tô tentando mexer também Uma suavidade Pra aceleração e freagem deles Não é fácil, tá? O pessoal sempre pede Pô, faz isso, faz aquilo, né Bons carros pra andar mais rápido Mas não é fácil, sabe? Tem complicações que Se deixar eles andarem muito mais rápido Fica instável Eles acabam parando com tudo Aí gera uma experiência Bem mais frustrante, sabe? Acaba atrapalhando Em vez de melhorar, né? A velocidade deles vão aumentei Ali na pista da marginal Não, não Da rodovia Na pista central Na esquerda, né? Então eles andam mais rápido ali Só que tipo Quando eles vão parar Que acabou o caminho deles Eles acabam parando com tudo Não dá pra ativar isso Nesse momento Nas vias Onde o jogador Interage mais, né? Quanto aos veículos do tráfego Esses veículos aqui Eu já comentei também Eles são pesados, tá pessoal? Só vai ser pra PC E pra PC É tipo Gamer mesmo Com placa de vídeo boa Se você tem um PC Sem placa de vídeo Ou com placa de vídeo Muito antiga Ou fraca Provavelmente você não vai conseguir Rodar com esses carros Porque eles tem interior Não é um interior Tão detalhado Pra primeira pessoa Mas é um interior Razoavelmente detalhado São mais de 400 MB 300 e pouco 400 MB De texturas e modelos E ainda vai ter mais Tipo Vai ter mais carros Mais veículos Meu objetivo Pra versão PC É deixar um dia aí Com uns 300 carros Variados Talvez Já tá quase 100 100 modelos diferentes Então a ideia É ter bastante Veículo variado Pra dar um tráfego Bem realista Sabe? Com o tempo aí Eu vou trazendo mais Mais conteúdo Mais veículos Mas a princípio É só pra versão PC Se colocar no Android Nem nos Android Topo de linha Vai rodar direito E ainda tem os recursos Do próprio jogo de ônibus Que vão ser feitos E que vão precisar De mais memória Essa parte aqui Também é uma Partinha problemática Aqui sempre Os carros sumiam Com esse sistema Ativado em todos os carros O que acontece agora É que às vezes Vai ficar dois carros Parados aqui Aí eu vou também Fazer igual Na curvinha ali Eu vou ativar Esse sistema Só nessa faixa E na outra não Pra não acontecer Isso daí Então no caso Ativado nessa faixa Esse vermelho Ia parar Porque a bola dele Digamos assim Bateu no preto Quando o preto Terminar de passar Aqui ali Fica vazio Aí sim Esse daqui vai Bular um sistema De preferência Pra inteligência artificial É bem complexo Mas Devagar a gente chega lá Rumo a um dia Quem sabe Os AIS Não travarem mais O trânsito Enfim Sobre os carros Como eu comentei Vai ser só pra versão PC Eu sei que algumas pessoas Ficam até chateadas Reclamar a versão Android É mais feia O Marcos não liga pro Android Tipo nada a ver O tanto que eu ralo Pra fazer a versão Android O pessoal devia agradecer De ter a versão Android Porque originalmente Só ia ter pra PC Então tipo assim Já é uma vantagem tremenda Existir a versão Android Ela nem existiria Originalmente Eu tive que me esforçar Bem mais do que eu tava Me esforçando antes Pra poder viabilizar Esse jogo pro Android Porque ele era bem pesado Já antes Eu tive que refazer muita coisa Enfim Ele tem uma proposta Diferenciada São coisas Nos ônibus Que outros jogos de Android Normalmente não tem Então acaba sendo Um joguinho pesado Eu não posso colocar tudo Porque senão ele vai ficar Tão pesado Que ninguém consegue jogar Mas gradualmente Eu quero levar Algumas coisas pro Android Pelo menos um caminhão Ou dois E algumas motos Não sei se vai ser Essas daqui Ou se vão ser outras Porque essas daqui Também são relativamente pesadas Enfim Quando você estiver jogando Nesse modo Eu quero também colocar Os ônibus do tráfego Com janelas Com bancos Sabe Tipo esse daqui Esse daqui tem um interior Bem simplificado Pelo menos Na versão PC Eu quero assim Não dá pra levar Tipo nesse momento Também pro Android Vai pesar muito mais Do que já pesa Aí o ônibus do jogador O ônibus do tráfego Vai ficar mais parecido Com o ônibus do jogador Você vai conseguir ver As pessoas lá dentro E tal Tipo no MSI Mais ou menos Mas a princípio Só no PC Não há o que fazer Se você quer chorar Xingar Pode xingar Pode chorar Porque não adianta Não dá pra fazer milagres Tanto que nenhum jogo De ônibus pra PC Tem isso Eles mal tem outros ônibus Passando no tráfego Imagina Ônibus com interior E tudo mais São milhares de polígonos Isso para a compreensão Do pessoal Eu sei que algumas pessoas Acabam falando um monte de merda Mas Enfim A gente tá fazendo um jogo Móvel à vontade E tem que Tem que aguentar Esse tipo de coisa Faz parte né Então Paciência Não tem como agredar Todo mundo Infelizmente É impossível né Além da melhoria no tráfego Que é uma parte importante Pro jogo Tem algumas melhorias Sendo feitas no cenário No mapa em si Tipo a integração Então aqui no mesmo mapa Vocês vão ter As linhas do corredor Não é outra cena Outro mapa Na verdade é outra cena Só que dentro Do mesmo mapa né Essa parte aqui Eu preciso refazer Os carros estacionados O piso Eu tirei o piso Ele tá lá embaixo Tem que recolocar Tudo isso daí Recolocar os carros Estacionados um por um Tá Dá um trabalho danado Tipo uma parte Desse mapa Ele tem que ser reconstruído E a parte do tráfego Também Na hora que acaba o cenário Que começa o próximo Eu tenho que remarcar O sistema de tráfego Tipo aqui no final Ele acaba Aí os carros somem E na outra parte Começa a aparecer Então eu tenho que remarcar Isso daí O corredor é grande E dá um trabalho De vários dias O pessoal às vezes pensa Pô por que você não lança 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 né Pô não é assim Tem que fazer o negócio Tipo bem feito Não é igual antes Que eu postava o corredor Todo vazio Aí depois eu coloquei Os prédios de qualquer jeito Aí depois eu atualizei Colocando os prédios Assim lado a lado Agora o jogo tá num nível Que tem que ser Tipo Lançar a linha jogável Bonita né Não de qualquer jeito Então tenha paciência aí Tá Quem acha que é fácil A sugestão que eu dou É tentar fazer um jogo Porque o jogo tem recebido Muitas críticas nesse sentido Infundadas né De ah tá demorando A atualização Cara Faz nem um mês Que lançou a última Tipo É Dois, três, quatro meses Uma atualização boa Então não tem muito O que reclamar Quem tiver insatisfeito Joga outro Ou faça o seu próprio Já fui avisado várias vezes Que esse projeto É pra médio e longo prazo Então o pessoal Tem que estar a par do projeto Pra poder utilizá-lo Tá em construção Tem tanto texto Na tela do projeto Não queria ficar falando disso Mas é que todo dia Vem um monte de mensagem Nesse sentido Então pô Tem que ter mais bom senso Na hora de cobrar Ou criticar Algumas coisas são válidas É claro São muito abertas Os feedbacks de vocês Mas tem coisa que O pessoal exagera né Eu vejo não só comigo Mas com outros produtores também Tipo a Dynamic Games Eles marcam uma data E de repente Não conseguem lançar Até aquela data Tem que adiar um pouquinho É muito ruim Você prometer uma coisa assim Que não dá pra prometer Que não tem uma data exata E aí as pessoas Depois ficam enchendo o saco Tipo se os caras adiaram É porque eles precisam adiar Pra poder terminar com qualidade Não adianta lançar correndo De qualquer jeito Aí depois o pessoal reclamar Que tem um monte de bug Que não dá pra jogar Que o jogo é isso Que o jogo é aquilo Então sejam mais pacientes Espera as coisas acontecerem né Deixa o produtor também respirar Sem contar que são jogos indies A gente tem nossa vida Tem mil coisas pra fazer Não é só fazer jogo Enfim Público é público né Faz parte Outra novidade É a skin do tráfego Eu dividi a cidade Em algumas regiões Então a gente vai ter Quatro áreas Mais a intermunicipal Cinco regiões né Com o sistema de tráfego Usando skins Variadas A princípio Somente duas regiões Vão estar ativas Mais a intermunicipal Então somente três Na prática Agora a cachorrada Mas não é foda Gravar de dia Tô atrás de um microfone Bom aliás Se você souber de algum Pode indicar nos comentários Eu vou tentar comprar algum É um tipo Esses de lapela Pra entrevista Alguma coisa assim Que pegue só a voz da pessoa Sabe? Sem pegar Coisas que estão Próximas do lado Tipo se um cachorro Latia a dez metros daqui Eu não queria que pegasse Tem alguns microfones desses Que acho que é direcional Que chama Que a gente tem que ficar segurando Que o pessoal usa em karaokê E tal Em barzinhos Só que quem é ruim Tem que ficar segurando Põe um suporte Parecendo o Sibu Santos Tá me incomodando Enfim Se você conhece algum microfone Bom pra indicar aí Deixem nos comentários Depois eu dou uma olhada Tentar melhorar essa parte do som Porque me incomoda muito Esse lance dos cachorros latinos Cara O dia inteiro Das sete da manhã Às oito Nove da noite Essas pragas tá latindo Eu gosto de animal Mas tipo desse jeito É meio né Sem noção Sei lá Não os cachorros em si Mas talvez os donos Não sei Que desgrama que faz Com os bichos Enfim O sistema de skins Vai ter Pelo menos duas áreas agora Que é a área azul E a área vinho Essa área aqui Antiga do jogo A parte do Antiga do Aricanduva Na verdade A parte do mapa Que vocês já tinham Que é a da 101C A garagem O carrãozinho e tal É a área azul E a área do corredor Ficou sendo a área vinho Eu já comentei em algum vídeo Eu vou usar cores de São Paulo Que eu não usei No Savoy Quando eu fiz o mapa Savoy No MSI Pra quem conhecia Eu lembra Ele tinha quatro regiões A área 1 Azul claro Que correspondia A área A cor da área 6 Daqui de São Paulo Na zona sul Que é azul claro A área 2 Quer dizer A área 2 não A área 3 Amarela A área 4 Vermelha E a área 2 No caso do Savoy Era verde escuro Então eu usei Azul claro Verde escuro Amarelo e vermelho Aqui no Aricanduva Eu vou usar as outras Quatro cores Que eu não usei no Savoy Que são aí O verde claro Da área 1 Tipo aquele da brígida Gato preto Laranja Da transpasa Também gato preto Da área 8 O vinho Da área 7 Apesar de eu não gostar Muito dessa cor Eu acho que eu vou usar ela Pra ficar um pouco Mais representativo Apesar de que A Aricanduva Não é São Paulo É uma cidade Inspirada em São Paulo Eu não tenho obrigação De fazer coisas Com as cores daqui Mas pra fins de familiaridade Eu acho que eu vou usar O vinho mesmo E também o verde É o verde Eu já falei O azul escuro Da área 2 Da área norte Então vai ter Laranja Azul escuro Verde claro E o vinho E mais o intermunicipal Com alguma pintura E no estilo Da MTU Mais ou menos Eu vou tentar Implementar um controle Eu não sei ainda Como é que eu vou fazer isso É pra aumentar A velocidade do tráfego Mesmo sabendo Que não está legal Sabe? E aí quem sabe Você ativa Tipo assim Não tem um termo Eu compreendo Que não está pronto Mas eu quero usar Mesmo assim Aí você conseguiria Jogar com os carros Um pouco mais rápidos Embora pra um ambiente urbano Vendo as ruas Daqui de São Paulo Eu acho que eles estão Em uma velocidade Até que legal Não dá pra reclamar Muito não Isso aqui dá uma incomodada Como cada veículo Tem uma velocidade Diferente Às vezes Ele fica dando Esse tranquinho Porque o carro da frente Está em uma velocidade Diferente do de trás Pra melhorar isso daí Eu tenho que estabilizar A velocidade do carro de trás A mesma velocidade Do carro da frente Eu já fiz isso Se ela for maior Pra ele não ficar tentando Avançar muito mais Mas eu acho que eu tenho Que fazer se ela for menor também Aí dá uma estabilidade O tráfego vai fluir Mais naturalmente Uma coisa que o pessoal Às vezes fala Pô, eles não passam na lombada É galera E provavelmente Eles não vão passar Talvez nunca Ou talvez não Por muito, muito, muito Tessíssimo tempo Sabe Pra fazer passar uma lombada Tem que usar a física Digamos real O wheel collider O colisor de rodas E isso fica mais pesado Dá muito mais trabalho Pra configurar Então seria Tipo Não necessariamente Recriar o sistema Mas Alterar radicalmente O sistema Ia ficar mais pesado Então eu não pretendo Fazer isso Ia ficar mais propenso A bugs também Tipo A física Dá umas doideiras Tem hora que o carro Sai pulando Aparece lá longe Sabe Então eu não pretendo Ativar a física real No tráfego Vai ter colisão Um dia Quando o tráfego Estiver melhor Que ele não fizer mais cagada Aí eu vou ativar a colisão Tá Quando tiver colisão Você vai bater no carro Ele vai parar E tal Eu só não posso ativar a colisão É no estado que tá Porque as vezes o carro Dá um giro Sai do lugar Então acaba Acaba criando uma experiência negativa É melhor não ter colisão E jogar razoavelmente bem Do que ter colisão E dar merda fácil Sabe Eu já passei muita raiva Com colisão em outros jogos Então eu não quero isso no meu jogo Tipo É uma coisa que eu sempre tinha Na cabeça Sabe Eu tô jogando Sei lá Busquei Boocar Simulator Saio da garagem E o busão Pá O carro bate no meu ônibus Tô parado no ponto Vem alguém Lá na minha traseira É muito zoado isso Tipo Prejudica a experiência Né Você tá lá curtindo De boa Dirigindo certinho E o tráfego não ajuda Cara É muito chato Tipo Uma vez ou outra Até vai Mas tem jogo Que exagera É demais O tráfego burro Então Pô Eu não quero isso no meu jogo É melhor não ter colisão Deixa assim É um problema menos Até porque o objetivo Não é colidir A gente vai jogar Um jogo de ônibus Com a sensação de Pô Tem que dirigir Não A gente não tenta bater Se você bate Na vida real Tem que parar tudo Ir pra delegacia Né Enfim As vezes tem vítima Você morre E as vezes Você nem consegue mais Dirigir nunca mais Na sua vida Né Então pô O objetivo não é bater Sabe Não faz parte da ideia Do jogo bater Então não é necessário Ter colisão assim Tão urgente Tem gente que quer Pra ficar jogando Os carrinhos pra lá e pra cá Mas É um simulador de ônibus Não é um GTA Então Não é tão prioritário assim Ter a colisão Mas quando o tráfego Tiver estabilizado Com certeza vai ter colisão Sim Né E vamos ver como é que ela flui Eu tentei programar Na verdade Já comecei a programar a colisão Mas não me sinto confortável Em ativar ela Por conta disso que eu falei Tipo Não O tráfego não tá legal Se ativar a colisão Os carros Vão ficar batendo no seu ônibus Em momentos inoportunos E isso não vai ser legal Se você nunca jogou jogos Jogos em que a colisão É bugada Experimente alguns Aí quem sabe Você muda um pouco de ideia Com o lance da colisão Porque quando ela é bugada É muito ruim Tipo Decepciona demais Sabe E na questão da lombada O obstáculos na pista É pra fins de otimização É performance mesmo Se eu ativar a física Os carros ficam muito mais Pesados E muito mais propensos A bugs também Então não há Tipo Eu não vejo tanta necessidade Talvez algum dia Eu simule esse efeito Pode ser Tipo É No objeto da lombada Dando uma elevação No veículo Mas uma coisa assim Só pra você ver ele Dando aquele pulo Sabe Sem necessariamente Acompanhar direitinho As rodas E tal Todavia O ônibus do jogador Tem física O ônibus do jogador Ele passa na lombada E você sente E tal As principais novidades São essas O sistema de tráfego Com melhorias Significantes Apesar de não Estatron Apesar de não Serem melhorias finais Assim É uma coisa progressiva O sistema de skin Pro tráfego Aliás Vocês vão poder trocar Vocês vão poder trocar As skins Pra Tipo assim É duas áreas São duas áreas Vocês vão poder colocar skin Da empresa que vocês querem Tipo O consórcio que vocês querem A empresa dos seus amigos Sei lá Fica uma área pra cada um Atualmente Os ônibus do tráfego Eles não fazem linhas Eles não vão fazer isso Tão cedo Pro ônibus fazer a rota Eu quero Estar com o caminho Dos carros bem estabilizado Atualmente Eu uso pontos No meio da rua E quando tem uma Curva bem fechadinha Tipo aqui assim Uma esquina Pra ele fazer a curva Ele dá uns Trancos na virada Sabe? Não é legal isso daí Se eu fizer os ônibus Seguindo esse esquema Aquele passa reto Não é todo lugar Que tem a Entrada Se eu fizer nesse esquema Depois quando eu tiver acertado Vou ter que refazer tudo E é muita linha no jogo Tipo Eu tenho que reconfigurar todas Uma por uma Então não vai ter tão cedo Vai demorar bastante Pra ter ônibus Prando no ponto E ônibus seguindo linha Por conta disso daí Eu quero estudar SP Linings E mais cálculos matemáticos Pra fazer a curva mais suave Pra depois poder fazer O caminho das linhas De forma que eles sigam Então por enquanto Os ônibus aparecem aleatoriamente Isso não é de todo ruim Tipo Outros jogos também são assim Nem o Frame Boost Tem o carro fazendo linha Você tem o Bus Cable Car Simulator Bus Simulator 2012 Acho que no Bus Simulator 16 também Eles simplesmente andam Com o letreiro aleatório Fazendo uma linha qualquer Imaginária Que não dá lugar nenhum Elas são É Tipo aleatórias mesmo Acho que só o MSI Até hoje tem isso Posso ter enganado Mas o que eu conheço Só tem o MSI mesmo Né O ônibus ele sai do ponto final Vai até o outro Chega lá Ele espera dar o tempo Depois faz a rota de volta É uma coisa bem assim Complexa pra gerenciar O jogo já tem que tá mais estável Não adianta fazer agora as pressas Porque ele vai fazer a curva feia E depois vai ter que refazer tudo De novo Então só vai gastar mais tempo Tô explicando porque é um recurso Que muita gente pede, né Esse farol aqui também sempre dava treta Eu adicionei mais pra trás aqui O bloqueio do veículo Tipo aqui na hora que eles Que eles param nesse sentido Eu deixei mais pra trás a barreira Pra ver se corrige Porque aqui quando vinha um ônibus Um caminhão Um carro grande A hora que ele tá virando A frente dele, né O colisor identificava O bloco de colisão Do semáforo ali E acabava parando Olha que doideira Esses que passam no farol vermelho Também dá uma raiva Eu ainda não identifiquei Por que que acontece isso Tem hora que parece que ele perde A identificação do frame Sei lá Tá muito difícil resolver esse problema Ele ocorre meio raro Às vezes ele ocorre mais Quando tá com baixos FPS Se o desempenho do jogo Tá caindo Isso ocorre com mais frequência Mas ainda não consegui Resolver 100% É muito chato Quando a gente vê os carros Passar na farol vermelha Parece que um passa O outro vai também Pega em bala Sei lá Tem hora que realmente Dá um estresse isso daí Eu tava vendo Na ordem do meu código Ele tava checando Primeiro se tem um carro Na frente Depois se tem um ônibus Do jogador e tal Acho que eu vou colocar O código do semáforo Pra ser uma verificação Mais imediata Tipo a primeira coisa A verificar é o semáforo Se tiver o semáforo Aí já para de ver E sem andar Mas é complexo Não vai ser resolvido Assim Tipo tão fácil Sabe Mas na maioria das vezes O semáforo tem funcionado Aquele some Porque acabou o caminho O terreno é dividido Vou colocar em algum segmento Da rodovia Pra gente ver lá Que é outro bug Conectado com o pedal Com o volante Não controle Ele fica voltando Descendo Não sei que desgraça Que a unit usa Pra esse negócio Pra navegação Isso daqui Que ele faz descer Aí tem que pisar Na aceleradora E a lista vai pra cima Olha que louco Eu tenho que ver isso daí Porque realmente incomoda E aqui conforme vai tendo Mais linhas Acaba atrapalhando Eu quero 880 Esse aqui Aí tem uma outra novidade Em termos de otimização Pra versão PC Principalmente Como esses carros Eles são pesados E é muita textura É muito modelo Na hora que eles carregam Dá uma demorada maior Então tipo O carregamento do mapa Ele pode demorar mais Por conta desses veículos Então o que eu fiz Eu coloquei uma nova opção Digamos um freeloader É uma opção Que pré-carrega Os veículos Então dependendo Do PC que você tem Dependendo das configurações Que você usa Talvez seja interessante Fazer isso daí Você ativa a opção Lá na tela extras Pré-carregar Então ele vai pré-carregar Na abertura do jogo Todos os carros E todos os passageiros Caso você esteja usando Os carros E os passageiros modernos Dessa forma Quando você vai carregar O mapa Ele não precisa Carregar eles Porque eles já vão Estar carregados Eu Tinha uma otimização De uns 2 a 3 segundos No tempo de carregamento Não foi muita coisa Mas foi significante Tipo 8 segundos Carregou normal E 6 segundos 5 segundos Carregou com o pré-carregamento Então já é um avanço Considerando ainda Que mais pra frente Vai ter mais carros E mais veículos Só que ao fazer isso O jogo consome Mais memória RAM Aliás Como sempre eu recomendo Pra você jogar o Proton Com tudo que ele tem a oferecer É recomendável Que o seu sistema Tenha pelo menos 8 GB de memória É que é 4 GB de memória Hoje Mas futuramente Não descartaria 8 GB E uma placa de vídeo Razoável pra jogos Não adianta ter Uma placa de vídeo Muito arcaica Ou então Não ter placa de vídeo Tipo tem gente Que joga em notebook Em computador mais simples Nessas configurações Mais simples Não dá pra jogar Com esses carros Por exemplo Você tem que reduzir Um monte de coisa A versão PC do jogo Ela é projetada Considerando a necessidade De uma placa de vídeo Afinal é um jogo 3D Que vai usar E usa vários recursos Da GPUs Não precisa ser das tops Também Não precisa ter uma 1060 1080 Ti Uma 1050 Ou 1030 Já bastaria Parece que o Vitor Nathana Ou o Samuel Santos Que edita os ônibus Aí pra gente Ele tem uma 1030 E eu tenho a 1050 A 1050 Ti Tem gente que joga Com GTX 460 750 E o jogo flui bem Até Mas considerando Que o jogo não está pronto Ele vai estar pronto Daqui 2, 3, 4 anos É provável Que o requisito De GPU Acabe aumentando um pouquinho Enfim Essas são as principais Novidades Dessa próxima atualização Melhorias no tráfego Novo tráfego Da versão PC A integração dos mapas Que é a parte Que mais dá trabalho Dessas daí Não que o tráfego Não dê trabalho Dá muito trabalho Mas a integração Dos mapas Dá trabalho Porque eu tenho Que refazer detalhes Então Eu tenho que acertar O tráfego manualmente Ponto a ponto Tem que colocar pedestre Que naquela era antiga Não tinha Ajeitar pedestre No terminal Programar um sistema Para não entrar Ciclista no terminal Os ciclistas Eles estão junto Com o pedestre No terminal Chase Que é muito apertadinho Vai ficar ruim Se o ciclista Saia andando lá dentro Então tem que ver isso daí Para não deixar O ciclista entrar lá Também A parte dos carros Estacionados Tem que recolocar Tem que recolocar o piso O chão Detalhar a área nova Entre eles Então isso daí É trabalho para várias semanas E falta também Trabalhar um pouco Na parte sonora Desses veículos Do tráfego Aliás Os outros veículos Também Os que estão no Android Tipo Esse caminhão passou Ele tem um som diferente Mas a maioria dos carros Estão usando o mesmo som Eu quero colocar Tipo Pelo menos uns 10 15 sons diferentes Sabe Para a gente ter Uma sensação diferenciada Quando você está dirigindo E tal O carro passa do seu lado Vai ter um som Que não é só Esse chiado típico Né Dessa forma Vai dar uma experiência Bem mais imersiva Para o projeto Jogar com esses carros Aqui já dá outra cara Né Tipo Às vezes até parece Que é outro jogo Apesar do cenário ser simples A gente está fazendo um jogo Que tem que mudar o Android Então o cenário Ele não pode ser tão pesadão As árvores são feinhas E tal É árvore low-pore Né Mas Pô É só a mudança do tráfego Já dá uma outra sensação Sabe Já melhora bastante a experiência Para quem joga no PC Bom pessoal Isso é então Acho que eu vou encerrar o vídeo Né Já falei demais Tudo que tinha para Para falar aí Sobre a próxima atualização Depois eu faço um gameplay Aí Quem sabe Rodando nessa versão É Com uma linha de ponta a ponta Eu já fiz alguns na verdade Mas acabei cancelando Por causa de barulheira Cara Os cachorros começam a latir Vindo um inferno E me desconcentra tudo Né Eu pego para xingar eles E aí Acaba que não Não flui o vídeo Eu não gosto de postar vídeo Muito ruim Sabe Tem mais uma coisinha Que eu não sei Se eu posso mostrar Na verdade É Porque assim Não é certeza Que vai estar disponível Tá Eu tenho o hábito De fazer vídeo logo Vamos lá Né Tem um recurso aqui É experimental É no menu Da versão PC Que é esse Tech Inspector É um inspector Da Unity Só que Em tempo de execução Durante o jogo Então ele permite Alterar algumas coisas No jogo Enquanto o jogo Tá rodando Sem precisar Ser um editor Dessa forma Eu consigo alterar Parâmetros do ônibus Por exemplo Eu venho aqui no ônibus É como se estivesse Dentro da Unity Sabe Seleciono ele E aparece aqui No inspector Eu pego por exemplo O objeto de controle Do veículo Esse veículo controller E aí eu consigo alterar Várias propriedades Né Do veículo Aqui Por exemplo É O max speed forward Já velocidade Vamos colocar aqui A velocidade De 999 Apertei o 9 Acabou ligando a seta Normal Nessa parte Não tava bloqueando A adequada E o outro É o O force Cadê Não é o max speed Drive balance Max drive force Esse daqui Tá em 23000 Vamos colocar Só uma doideira Aqui 999 Bem Bem grandão Mesmo Eu acho que eu tinha que Mexer no freio Também Vamos ver O que acontece Colocar o controle De mouse Ficar melhor Pra teclar Aqui Agora A gente vai acelerar Bem rapidão Vai sair fora Da realidade Ficou bem mais forte Rapidinho Pegou 100 pontos Ah Tem uma estabilidade Pra altas velocidades Também Esqueci de comentar Não tão alta Quanto essa Mas enfim Eu tô trabalhando Numa estabilização Do ônibus Em alta velocidade Não é fácil Fazer isso É muito difícil Na verdade Mas é uma tentativa Né Enfim Deu pra ver A gente altera Umas propriedades Do busão Deixa eu reposicionar ele E colocar aqui Esse Max Drive Force Vamos colocar só 1.000 Agora ele vai ficar Bem pesado Bem difícil De sair do lugar Nem vai sair Né Talvez Era 23.000 Eu acho Vamos colocar 5.000 Bem devagarinho Tá vendo Esse script do automático Ele é bem simples É tipo um GTA da vida Não é Um script tão poderoso Manual é melhor Ele dá mais controles Eu só não sei Se eu vou aplicar Esse sistema Pra vocês Ou se eu vou usar Só pra mim Porque ele acaba Permitindo que se faça Outras alterações No jogo Em todos os objetos Do jogo Então pode acabar Tipo pode acabar Pode acabar dando Pode acabar dando Coisa ruim Pode acabar Permitindo que as pessoas Voltarem coisas Que não deveriam ser alteradas Deixa eu ver Aviso versão teste Eu vou ativar aqui Aparece ali Um negócio Versão de teste Mensagem pra quem não é colaborador Aquela mensagem no meio da tela Aqui não vai aparecer Acho que ela tava pra cima É porque ela muda de acordo com o tempo Tem isso também Ah o texto aqui tá vazio Tá certo Vamos ver se aparece ou não Acho que não É agora apareceu Mensagem no meio da tela Aquela que aparece Quando a pessoa não é colaborador Sabe Isso daqui é como se fosse Um editor do jogo Só que não salva Só enquanto ele tá rodando Depois que a gente fechar o jogo E reabrir isso daqui Reseta tudo Então como permite Que a gente altere Muitas outras coisas Eu não acho que seja Tão legal assim Né Liberar esse negócio Tipo gerenciador de tiles Tem coisa aqui Que se desativar O jogo vai travar Sabe É uma coisa mais Pro desenvolvedor testar mesmo Então esse recurso Não é certeza Que vai ser liberado Tá Mas talvez vai Talvez não Vou estudar ainda Vou ver as possibilidades Porque seria legal Liberar ele Pra vocês Testarem valores Alternativos na física E aí quem sabe Alguém acha um valor Que fica legal E compartilha com os outros Que quem sabe Futuramente Poderia até ser usado No jogo Né Mas dadas as implicações Desse sistema Eu não posso Sair liberando assim Tipo Sem testar bem antes Então a princípio É um recurso restrito Bom Acho que é isso aí Né Já falei demais Tem outras novidades Mas tipo Não dá pra testar todas É muita coisa assim Pequena Alquirada Melhorada Somadas São bastantes Não sei se deu pra ouvir Aí na rua É O som do Do Blue Tech O som do freio Dos Blue Tech 5 Né Que parece um peido Eu quero mais variações Dele também Pro VIP 4 E o Torino 2014 Tem mais uma mudança Que eu ia falar Eu esqueci né Antes Agora tem que tirar Esse texto daí Agora deixa aí vai Que é a seta Quando a gente dá seta Tipo Aparece um Um colisor Invisível Nesse lado aqui Né No lado esquerdo Ou no lado direito Se for do lado direito Pros carros de trás Pararem No esquema anterior Do jogo É Quem vinha lá da frente Ia parar também Tipo Na 3207 3209 Dá pra ver isso Você vai fazer a conversão Aí você começa A dar seta pra esquerda Porque você vai entrar à esquerda E aí os carros Que vêm no sentido oposto Eles pegavam Esse colisor Da seta E ficavam parados E aí as vezes Dependendo tanto de carro Você nem conseguia Entrar à esquerda Você tinha que desligar A seta pra poder virar O que não fica lá Tão realista Né No caso Eu fiz uma alteração Pra verificar o sentido Então agora Ele vai ver o sentido Do veículo O sentido do ônibus Então somente O carro que tiver Tipo aqui na pista Da esquerda Indo pra frente Junto com você É que vai parar Os carros que vieram No sentido oposto Não deverão mais parar Mesma coisa Pro lado direito É mais uma melhoria Do tráfego Né Somando todas Essas melhorias Ele vai ficando Cada vez mais inteligente Bom é isso aí Então agora sim Vanessa Valeu E até o próximo vídeo Pessoal Fui Tchau